Olá, pessoas incríveis! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Malu, se vocês ainda não me conhecem, muito prazer. Eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E no vídeo de hoje, vamos fazer um testando makes. Eu tô aqui com algumas comprinhas que eu fiz tanto no Maquiadoro, quanto algumas da Sephora que ficaram por testar, a gente não conseguiu. Mas no vídeo de hoje, vamos tentar aí fazer todo o restante, que tem bastante coisa bacana aqui, tá bom? Se você já gosta de testando makes novas, deixa seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder as novidades. Combinado? Então chega de enrolação e vambora começar. Muito bem, vamos começar. Tô aqui com um pouquinho de make, porque eu dei uma saída. Então eu vou passar aqui uma água no selar, que é essa daqui da Payot. Essa daqui, gente, comprei aqui na... Sabe aquele corredor da Rene? Terrível. Que a gente fica ali na fila, pega uma coisa, pega outra, a gente fica tentado com o corredor. Então, comprei naquele corredor. É uma água no selar bem baratinha, fácil de encontrar. Aí aqui eu passei um pouquinho de corretivo antes, e uma correção de sobrancelha. Só pra dar uma saída. Ó, tá saindo bastante. Vou manter aqui só o hidratante labial da Nivea, que é o Amora Shine, que eu já passei, né? Como é mais hidratante mesmo, não precisa a gente tirar. Já tô sentindo falta da minha limpeza de pele, que já deve ter o quê? Uns duas semanas. Duas semanas não. Deve ter uns dois meses que eu não faço. Eu gosto de fazer todo mês, né? Mas esse final de ano, gente, foi uma loucura. Muito bem, já deu pra tirar aqui bastante. Então, eu vou começar aqui com o meu tônico refrescante, da Caterine Hill. Eu sempre sinto que ele ajuda bastante a make e a fixar. Além dele ser uma delícia no verão. Meu Deus, maravilhoso. Vou esperar secar aqui um pouquinho. Muito bem, a pele já secou aqui bastante. Então, eu vou aplicar aqui o meu creminho da Nivea, que é o Nivea Soft. Bem baratinho de farmácia. Tenho gostado bastante dele. Eu acho que ele hidrata na medida. E se adapta também muito bem às diversas temperaturas que a gente tem, né? Ele não me incomoda essa textura no verão e nem no inverno. Dá uma olhadinha na textura dele aqui, como é que funciona, tá vendo? Ele é bem densinho, só que ele não é denso demais. Quanto aquele da Boutique, não é tanto. Então, eu vou começar aplicando aqui o meu corretivo da Natura Una. Esse daqui é um corretivo 24 horas da Natura. Eu tenho gostado muito. É aquele da tampinha Rosé. Que antigamente ele era o toque de natureza, se não me engano. E eu tenho gostado muito da cobertura dele, assim. Principalmente pra poder diminuir as olheiras, né? Pra preencher mesmo as olheiras. E as mantinhas e tal. Antes de aplicar a base. E muitas vezes ele acaba não secando tão rápido quanto aquele da Katarina Hill. Então, às vezes eu prefiro ele. E vamos de esponjinha da Mari Saad. Um pouquinho de água termal. Essa daqui é a água da Mahadi. Só pra dar uma umedecida. Olha só como ele corrige já muito bem. Só que tem uma coisa. Ele não fixa tanto quanto o da Katarina Hill, não. Ele sai um pouquinho mais fácil. Agora, principalmente no calor, né? Mas como essa maquiagem que eu tô fazendo ela não vai ser necessariamente pra poder durar horrores. Então, eu tô mais ok, assim. Geralmente eu uso esse corretivo, assim, no dia a dia. Quando eu vou sair pra resolver alguma coisa eu não vou fazer questão de ficar tão maquiada o dia inteiro. Até porque é o tipo de corretivo que dá pra você usar sem uma base. É, pelo menos, se você tiver com o seu tom bem ajustado, né? É muito tranquilo de você usar ele sem base. Pra um efeito mais leve, né, gente? Obviamente. Pra poder cobrir tudo, tem que passar a base. Agora, vamos de BT Skin L40, da Bruna Tavares. Não tem jeito. Eu amo essa base pra frio, pra calor. Ela é muito boa. Volto aqui com a esponjinha da Mari Saad e venho me esfumando. Eu confesso pra vocês que eu tô bem curiosa pra testar aquele corretivo em mousse da Lu Ferraz. Gente, parece que ele cobre a vida. E eu nunca testei corretivo em mousse, né? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês já testaram ele. Se tiver mais opiniões também de vocês, de repente eu até compro. pra me aventurar e trazer aqui pro canal. Porque parece que cobre a vida aquilo ali. A Lu usa... Muitas vezes dá pra perceber que ela só tá com corretivo. E ainda assim, ela tá sem olheira nenhuma. Né? Porque aqui não. Aqui eu fiz já uma camada de corretivo. Já passei a base em cima. E agora eu vou passar mais no iluminador. Então, é fato que em algum momento o negócio vai ficar mesmo. E aí agora, de fato, eu venho aqui com o corretivo camuflagem da Caterine Hill. Que vocês sabem que atualmente é o meu xodózinho. Essa daqui é na cor A2. É um pouquinho mais claro que o meu tom. Justamente pra gente fazer o efeito de iluminação, né? Vocês já sabem que eu amo. Só que aí eu venho com a Sistam Lunge. Que ela é menorzinha. Só nos cantinhos que a gente realmente quer iluminar. E trago aqui até a ponta do nariz. As manchinhas, elas já ficam bem camufladas. Não passei primer, né? Sabe o que começou a acontecer? Depois que eu comecei a fazer limpeza de pele, eu passei de usar... Eu parei de usar primer. Porque a textura da minha pele ficou tão mara. Falei, ah, não preciso mais. Mas aí agora que tá vencendo já, já venceu, né? Preciso fazer. Que dá uma uniformizada boa. Aí eu tô voltando a sentir uma necessidade. Porque, de fato, gera um controle de oleosidade bem interessante. Por isso é importante, né? Fazer, principalmente agora no verão, pra quem tem pele oleosa como eu. Aí eu já começo a sentir a necessidade de novo. Mas aí eu já perdi o costume, né? Aí eu esqueço. Mas, só pra falar pra vocês qual que eu tô gostando de usar, não tem jeito, gente. Pra retificar a pele, pra realmente corrigir, deixar ela bem plana, É o Blur Mágico da L'Oreal, na minha opinião. É o melhor custo-benefício aí pra... Dos primers. Porque a tua pele parece outra. Parece que eu fiz uma limpeza de pele quando eu passo ele. E passo a make. Dá uma disfarçada muito, muito boa. Agora, vamos começar testando as makes novas. Eu comprei uma reposição de pó da Playboy, do Microfinish Powder. Que vocês sabem que é um xadózinho, né? Não paro de comprar dele. Tenho aqui... Tô até querendo testar aí novos pós. Vocês até me deixaram algumas dicas de pó no outro vídeo. E eu acho até que eu vou me jogar em algumas opções que vocês me deixaram, viu? Mas, o que que acontece? No verão, eu fico mais bronzeada. Vocês podem ver aqui a diferença de tonalidade que eu já tô, né? Aqui do iluminado pro ombro. Então, eu pego muito sol e eu fico bronzeada assim, ó. Então, dessa vez, eu comprei o pó na cor 2, tá? Que é esse daqui, da Playboy, na cor 2. Esse é a cor 1 e esse é a cor 2. Então, eu vou começar a fazer uma diferenciação. O número 2, eu vou passar no restante do rosto e a cor 1, só onde eu quero iluminar mesmo, tá? Então, eu vou começar aplicando a cor 1 com essa esponjinha aqui, ó. É uma esponjinha que eu tenho usado pra pó, mas, na verdade, ela não tem uma marca, eu acho. Mas ela é bem boa, ela me lembra muito... Sabe aquela esfirrinha? Esfirrinha é ótima, é aquela gigantesca. Da Oceane, que também é uma espuma. Já falou que ela é uma esfirra. Que é uma espuma pra você aplicar pó. Ela me lembra muito. E pra mim, essa da Oceane foi a que eu mais gostei até hoje, né? Então, eu comprei essa daqui porque eu vi que era bem parecida. Então, eu vou começar aplicando a cor 1 aqui, onde eu iluminei. Porque senão não adianta, né? Você iluminar e passar o pó mais escuro. Então, ó. Iluminei. Agora eu venho com a cor 2. Esse pó, gente, ele é translúcido, tá? Mas, mesmo assim, ele vem lacradinho, tá? Isso daqui tudo eu comprei na Maquiadora. Foi só... Só vai ter o delineador mesmo que eu comprei na Sephora, tá? Nas comprinhas que a gente tá fazendo agora. Mas, como eu tava falando pra vocês, esse pó, ele é um pó translúcido, mas ele tem algum tonzinho ali de cor. É pouco. É pouco. Não é o suficiente pra, de fato, tonalizar a sua pele. Mas, dá ali um sombreado, sabe? Então, eu vou passar a cor 2 aqui, ó. Nesses locais da extremidade, onde eu não iluminei. E aí, você deixa, né? A pele dá aquela absorvidinha. Esse daqui vai fazer um bom controle de oleosidade agora, né? Principalmente. Nesse momento do ano. Então, tenho gostado bastante. Gente, uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês. Esse ano, eu acabei não fazendo favoritos de 2021. Não sei, porque eu acabei fazendo outros conteúdos de moda e tal. E acabou não saindo. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de favoritos de Make Skin Care de 2021. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês querem. Que aí, eu posso providenciar pra nossa próxima semaninha aí, tá? Olha só. A pele fica mar, amiga. Agora, eu venho com o Brown Sugar da Bruna Tavares, da BT Contour. E vamos aplicar esse contorno. Agora, eu venho com o pincelzinho da Benefit. Como eu não sei ainda as cores de sombra que a gente vai usar, eu vou passar um blush que ele é nem tão frio. Na verdade, ele é mais pro frio, mas ele tem algum shimmer gold nele, que é esse blush Ridden da Katarine Hill, tá? Então, como a gente ainda não decidiu essa parte, eu já vou me garantir aqui num blush mais ok. Que vai conversar com diferentes tipos de maquiagem. Eu amo o tonzinho desse blush. Eu acho que ele fica maravilhoso pra peles frias, inclusive. Você aí que já fez sua coloração comigo, você já sabe que sua pele é fria. Essa é uma boa escolha de blush, tá? Você compra ele no site da Katarine Hill. E ele dura muito. Eu já usei ele milhões e milhões de vezes. Ele é intacto. Ainda tem muita, muita coisa. E agora vamos passar o BT Light, da Bruna Tavares. Que é o iluminador Champagne. Nesse tonzinho aqui. Aquele que eu salvei, né? Com álcool. Mas ele não ficou a mesma coisa. Tem gente, depois que a gente danifica o produto, cara... Ele não volta com a mesma pigmentação. Ele parece que ficou um pouco mais escuro. Sei lá. Não é a mesma coisa. E ele tá menos brilhoso também. Mas ainda assim fica bonito, tá vendo? Olha só como ele já iluminou bem. Mas a mesma coisa não é. E muito bem. Agora vamos começar com uma comprinha da Maquiadoro. Que foi essa caneta aqui da Dylos. É uma caneta de sobrancelha. Porque o que eu comecei a reparar? Que de fato, eu gosto muito de usar o BT Brow Shake. Que é esse daqui, ó. Da Bruna Tavares. Ele já vem com escovinha Mara. Ele é perfeito. Mas só que ele é caro, né? Então, eu me questionei, né? Se de repente esse daqui. Bem mais baratinho que o da Bruna Tavares. fosse tão bom quanto tivesse uma cor bacana. Pra cor da minha sobrancelha. Pode ser. Eu posso, né? Revisar os dois. E é isso aí. Bom, gente. Isso daqui é uma lapiseira chanfrada vegana. Para sobrancelhas. Aqui a cor tá escrito escura. Mas, enfim. Deve ser um castanho escuro, né? Deve ser isso. Ela é desse jeitinho aqui da Dylos, tá? Mas estranho que não tem o nome da cor. Essa tá assim, escura. Vamos ver. Nossa, ela é bem... É até parecida com a da Shein. Ela é meio... É realmente chanfradinha, mas ela é meio grossa. Tá vendo que é uma ponta grossa? Sei lá. Olha só o risco que ela faz. Não sei, viu? Parece muito grosso. Mas vamos ver. Hum, a cor é muito boa. Risca com facilidade. Um pouquinho menos macia do que a Beauty Brow Shape. Mas não é nada que me incomode, não. Nossa, muito boa. Olha como deu pra preencher bem, né? Muito bom. Vamos ver. Quanto que ela vai durar. Tá com cara de que ela vai durar de repente até mais, viu? Porque como a Beauty Brow Shape é meio macia, eu sinto que às vezes ela meio que dissolve um pouco na minha oleosidade natural. E essa daqui, não sei. Vamos testar. Eu conto pra vocês depois sobre a durabilidade dela. Se eu achei que foi boa. Gostei bastante, gente. Por enquanto, aprovada. Podia vir só com, né? Uma escovinha. Mas ela não vem, então tá tudo bem. Então eu venho com um pincel aqui. Vou usar o da Beauty Brow Shape não pra não misturar as tonalidades. Embora sejam próximas. Acho que essa escova tá tirando o pigmento. Vou vir com a do Beauty Brow Shape mesmo. Que eu sinto que ele esfuma melhor, sabe? Sem necessariamente tirar o produto. Sem arrastar. Ele só esfuma o produto. Gente, muito mara essa caneta. Eu amei. Amei. Ótimo custo-benefício. Perfeita a cor. Pro meu cabelo, né? Que é um cabelo preto. Eu gosto sempre de colocar um castanho escuro. Porque acho que fica natural, assim, sabe? Você não... Eu não gosto de botar preto preto. Porque o preto, ele acaba chamando muita, muita atenção. Então o castanho escuro fica mais discreto, mais natural. Eu amei a caneta da Dylos. Super, super aprovada. Melhor do que a da Shiglem. Ela é muito parecida com a da Shiglem, mas... Não sei, mas ela é um pouquinho mais seca. É porque a minha já acabou. Olha só a da Shiglem, gente. E essa é a da Dylos. Eu senti que o aplicador, né? O formato chanfrado e até a própria cor é bem parecida. Mas eu prefiro a da Dylos. Porque a da Shiglem sai muito rápido. Dylos, vamos ver. Mas tá com cara de que não vai sair tão rápido assim. E agora eu vou vir aqui com o meu gelzinho da Sephora, tá? Mas... Esse eu não comprei agora, não. Ele já é mais antigo. E outra. Por que que eu tenho gostado mais de lapiseira e eu quis testar essa da Dylos, né? Porque o lápis... Vou até mostrar pra vocês qual que é. Esse daqui é o meu lápis da Paiô. Eu adoro a cor dele. Adoro essa escovinha aqui. Funcionava super bem. Era bem prática pro dia a dia. Sempre pra academia. Arriscar ele rapidinho sair. Mas só que... O que que começa a acontecer? O lápis, como ele não fica tão protegido quanto o grafite da lapiseira... Porque a lapiseira é toda fechadona. Tem a tampa e tal. O que que acontece? Esse grafite aqui, ele acaba desidratando. E aí, com o passar do tempo, você acaba tendo que atritar muito na sobrancelha pra arriscar. E aí, nisso, você danifica os seus pelos da sobrancelha, entendeu? Então, por isso, eu tô parando de usar os lápis. Eu tô usando só a sobrancelha mesmo. Pra não danificar e não diminuir a quantidade dos meus pelos da sobrancelha. Que eu tenho gostado de mais volume aqui. Muito bem. Próxima comprinha foi o BT Tint. Também da linha Bruna Tavares. Esse daqui, na verdade, é uma reposição. Porque eu amei. O meu Dorothy, ele já tá acabando. Daí eu falei, é. Vou precisar comprar um outro porque, às vezes, eu sinto falta de ter um outro Dorothy. Porque eu só gosto de usar esse, gente. Não tem jeito. E aí, eu gosto que tenha um na minha penteadeira e que tenha um na minha bolsa. Então, eu comprei mais esse pra poder ficar, assim, de estoque mesmo. Pra facilitar. Já vou usar ele aqui, ó. Ele dá uma corzinha amara. E o que eu mais gosto no Lip Tint, nos últimos tempos, é o fato dele não ficar transferindo na máscara, né? Porque é horrível você se maquiar toda. Toda Barbie Girl. E aí, daqui a pouco, você tá toda manchada, assim, de batom. Porque saiu na máscara e aí você ficou se passando ali no batom. Então, não é legal. E aí, vamos falar de uma paletinha muito mara que também comprei no Maquiadoro. Que é essa daqui. Agora, se enxeram a paleta de sombras da Pink 21 Cosmetics, tá? Por que que eu escolhi essa paleta, né? Eu já tenho várias outras paletas de sombra. Porque eu vi que ela tinha vários tons um pouquinho mais neutros. Que ela tava mega barata. Porque parece que ela tá com o prazo de validade um pouquinho menor do que o normal. E porque eu amei os tons. Olha só como tem vários e vários tons aqui de rosa, de roxos, de marrões ali mais neutros. Olha só. Super bacana, né? E eu ainda não tinha uns tons tão neutros assim, né? Tão mais frios, assim, de sombra. Porque as sombras que eu tinha aqui na penteadeira eram muito mais voltados a um tom mais quente. Porque antes eu ainda não sabia minha coloração pessoal, né? Então eu fiquei sem um marrom mais apropriado. Sem umas cores, assim, um pouquinho mais apropriadas pro meu tipo de beleza, né? Então vamos pensar aqui numa composição bacana. Aqui ele vem com essa proteção, né? Pras sombras e um espelhinho também, né? O que facilita bastante se você quiser ir viajar e levar ela. Achei bem bacana a estrutura em si da paleta, né? Bem bonita, inclusive a estampa. Achei bem... bem estilosa. Mas além dessa paleta, a gente também tem esse Liquid Eyeshadow Shining Glow da Mariana Saad, tá? Dessa linha aqui de sombras líquidas dela. Então, vamos ver com qual tipo de sombra vai ficar bacana da gente mesclar com essa sombra líquida. Bem interessante a cor, né? Um pouco mais dourada. Vou fazer um swatch aqui pra ver de fato como é que ela fica. Olha só o aplicador, como é que funciona. Ele é bem, bem bonito. É um dourado bem bonito, mas ele não é tão amarelado, né? Acho que foi até por isso que eu acabei comprando. Hum, ele vai ficar super bonito em cima de alguma sombra, realmente, como sobreposição, assim. E já vou pegar a sombra, que vai ser essa Mariana aqui, ó. É o tom de marrom escuro que a gente tem nessa paleta. E eu vou aplicar com esse pincel aqui, que é um pincel chanfrado pra sombra da Mayliss, que também foi comprado lá na Maquiadoro. Ele é desse jeitinho aqui. Ele parece muito, muito bom mesmo pra aplicar sombra. Acho que foi uma boa compra. Então já vamos começar a testar dele. Vou aplicar aqui mais na pálpebra móvel mesmo. Porque no côncavo eu quero aplicar uma outra mais rosinha. Mas a sombra é bem interessante. Eu acho que esse pincel aqui é melhor pra fazer uma aplicação de sombra aqui, ó, no cantinho interno, tá vendo? Acho que funciona melhor. Então eu vou vir aqui com outro pincel pra gente poder finalizar. Não são as sombras mais fáceis de esfumar não, mas eu achei bom custo-benefício. Muito boas. Agora a gente vem aqui com a sombra líquida da Mari Saad. Essa daqui é na cor Citrine. Na verdade eu não quero preencher tudo de dourado. Então eu vou fazer algumas pontinhas e vou esfumar com a mão. Aí eu vejo a quantidade que eu vou querer. Vem aqui com o meu dedo anelar. Que assim vai ser possível ver a sombra que tá de baixo, sabe? É um dourado bem bonito esse. Vou diminuir a luminosidade pra vocês poderem ver bastante a quantidade de brilho que a gente tem. Tá vendo? Vou aplicar até mais um pouquinho. Aí você precisa tomar cuidado porque ela acaba caindo um pouquinho pra baixo. Se puder fazer um baking seria o ideal. Assim ele ficou mais concentrado, né? Muito bonito. Que cor linda. Vamos do outro lado agora. Nossa, muito bonita. Uau, Mari Saad. Muito bonita mesmo. Amei. Agora, eu acho que eu vou ver com essa cor aqui, ó. Que é a Isabela. Ela é uma sombra cintilante também. Tava na dúvida entre a Isabela e a Lívia. Eu também achei que ia ficar bem bonita a Lívia, mas... Acho que eu quero acompanhar essa coisa do glitter. O fim de brilhante. O fim de brilhar hoje, né? Então é isso. Então, pra não espalhar tanto a sombra, vou pegar um pincel menorzinho, tá? Não é um pincel muito grande, não. E pego aqui a Isabela pra gente começar a brincadeira. Só no côncavo. Só no côncavo. Só uma corzinha mesmo. Que aqui também é uma forma de eu acrescentar uma cor mais dentro da minha paleta, né? Já que eu coloquei um douradão. Então, eu consigo diminuir um pouco o impacto desse dourado na minha beleza. Fazendo dessa forma. Então, não é sobre você não poder usar mais determinadas cores. Mas é sobre você saber equilibrar essas cores. Pra que essas cores possam acender ainda mais a sua beleza, sabe? Então, esse no real é o intuito da coloração pessoal. O que vocês estão achando? Gostei bastante. Já, do côncavo. Era exatamente isso que eu tava procurando mesmo. Mas agora que eu me liguei, que talvez eu pudesse ter passado um iluminador mais quente, né? Pra poder conversar aqui também com essa sombra. Mas é que eu não me liguei que a gente ia passar essa sombra mesmo. Tudo bem. Vou pensar aqui em alguma pra poder iluminar. E acho que vamos. Diz Giovanna. A Giovanna tem algum toque de verde. O que tá me deixando um pouco tensa de colocar ali, ó. Nossa. Essa cor, a Giovanna é muito, muito pigmentada, tá vendo? Ela tem algum tom desverdeado que eu acho que não vai ficar legal ali. Então, o que que eu vou fazer? Pra gente poder testar pelo menos mais alguma cor dessa paleta, eu vou passar a Lívia aqui. Pra dar um pouquinho mais desse toque rosa. Nossa, essa cor Lívia é muito, muito linda. Só sujei aqui um pouquinho, ó. No côncavo. Só uma sujadinha. Porque eu vi que essa cor Lívia, ela é mais vibrante, tá vendo? Ela é um pouco mais rosa, mais pigmentada. Então, só pra fazer um contraponto ali em cima também. Agora, eu vou vir com esse iluminador aqui, que é o Rose Gold, da Mariana Saad. Eu não uso ele faz bastante tempo. Porque ele é super mais pro dourado, né? Mas, na verdade, ele é um Rose Gold bem, bem bonito. Então, eu sinto que vai fazer aqui uma boa transição entre o dourado e o rosa. Através do Rose Gold. Só que, como ele é tão pigmentado, eu pego aqui direto da tampinha. Não preciso nem ir ali nele. Aí, eu vou voltar com aquele pincelzinho pra gente aplicar. Olha só como ficou bem, bem bonito. Fez uma transição bacana, né? Nem tanto pro dourado, nem tanto pro rosinha. Só coloquei um pouquinho mais de acúmulo de produto ali no cantinho lacrimal, aliás. Só pra criar um ponto de luz mesmo. Dar uma ideia de maior iluminado. Que é difícil alguma coisa ficar mais iluminada do que todo esse glitter que a gente colocou aqui na pálpebra, né? Então, é uma forma da gente criar isso aí. Um outro produtinho que eu comprei também foi essa lapiseira pra olhos da Vizela. Que é o Cat Lovers. Então, esse daqui, eles chamam de Cat Lovers Tigrado. E essa cor é uma cor marrom mesmo. Justamente pra ficar um pouco mais fácil, né? Por que eu tô, de fato, preferindo a lapiseira? Por conta dessa questão da pigmentação, como eu falei pra vocês. Porque aí é muito mais fácil de traçar, né? Como se fosse um cajal, né? Porque o cajal também é tipo uma lapiseira, na maior parte dos casos. E ele vem desse jeitinho aqui. Vamos ver, de fato, qual que é a cor desse marrom. É um marrom um pouquinho mais pro quente, tá vendo? Tem uns tons ali. Não, aí parecia, mas aqui até que não tá, não. Então, ok. Melhor ainda. É um marrom meio neutro, assim. Então, todo mundo vai conseguir usar ele bem de boa. Aí eu volto aqui com a minha esponjinha, né? Porque sempre que eu vou precisar apoiar alguma coisa na minha pele, apoiar a minha mão, assim, na minha pele pra esticar e tal, eu prefiro usar dessa forma. Porque assim eu sei que eu não vou arrastar a base, nem gerar nenhum problema aqui. Então eu vou aplicar ele aqui na parte de baixo, só pra criar um pouco mais de drama. Criar um ponto mais escuro. Eu vou esfumar, calma. Do outro lado a mesma coisa. Deu uma sumidinha naquele rosa, mas não tem problema porque a gente vai esfumar justamente como rosa, tá? Então, já vi que ele risca super bem. Já sei que eu vou usar muito esse lápis. Fato. Então, como eu vi que ele deu uma sumidinha, eu vou pegar de novo a cor Lívia e vou aplicar aí em cima. Assim a gente consegue manter essa cor mais escura, mas um pouco mais misturado com o rosa. E de novo, vou passar o excesso ali em cima, só pra fazer uma marcação um pouquinho maior. Mas por que que eu tô fazendo assim? Porque esse pincel é muito, muito fininho. Então ele vai encaixar, ó, bem aqui direitinho. Não precisa esfumar nem nada. Então é coisa rápida, assim. Meio que só pra limpar o pincel, né? Digamos assim. Só que criando mais profundidade. Agora, finalmente, vamos vir com esse delineador da Sephora. Preciso falar sobre uma coisa. Ele é muito, muito, muito fino. Então foi isso, justamente, que me chamou mais atenção nele e me fez, de fato, querer experimentar, tá? Porque eu sinto que quanto mais fino, maior é a variedade de traços que a gente consegue fazer no delineado. Esse daqui é o Black Ink Fine Line da linha da Sephora mesmo, tá? Sephora, Sephora, como vocês quiserem falar. Então, como eu já tô com muita informação aqui nos olhos e como eu já tenho alguma marcação aqui com essa sombra na linha de baixo, eu vou passar ele só bem rentinho, os meus cílios, só pra criar um pouco mais de volume e eu não sentir tanta necessidade de aplicar um cílio postiço, tá? Então eu vou voltar aqui com a minha esponjinha pra poder apoiar a pele. Gente, ele é muito, muito fino. Eu tô chocada. Olha só o traço que eu consigo fazer. Então, eu consegui fazer uma coisa, assim, super, super rente aos cílios. Eu amei essa caneta. Eu arrisco dizer, até que eu preferi ela, do que a própria caneta delineadora da Cat Eyes, da Mari Maria. Eu vou até comparar os aplicadores pra vocês verem a diferença já, já. Delineado finalizado. E olha só. A impressão que a gente tem é justamente que eu tenho mais cílios, né? E não que eu, de fato, criei aqui um gatinho. Porque eu quero dar enfoque mesmo às cores de não acrescentar umas coisas muito, muito escuras. Então, agora vamos aplicar uma máscara de cílios. Não vou colocar cílio postiço. Tô até querendo usar mais cílio postiço, confesso. Mas vamos ver como é que vai ser só nesse trucão aqui do delineador com a máscara. Porque às vezes a gente não... Usando a máscara certa e a técnica de delinear certa, às vezes você não tem tanta necessidade disso, sabe? E não tem jeito, né, gente? Acaba sendo muito mais confortável você ficar com o seu cílio natural do que você ficar com o cílio postiço. Tudo bem. É costume? É costume. Mas se a gente consegue fazer um efeito bacana de uma forma mais confortável, por que não? Confesso que essa linha da Sephora me surpreende em vários aspectos. Sempre que eu testo alguma coisa da linha da Sephora, eu gosto. Virou o meu delineador favorito. Passada. Olha só, ficou bem bacana, né? Mesmo sem cílio postiço, mas deu uma valorizada esse traço. Muito bem. Finalizamos aqui os olhos. Vou passar uma bruminha. Bruma fixadora da Fina. Fina Silverina. Então, só pra dar aquela... Aquela fixação, aquela hidratação, aquele glowzinho pra pele. Que é vida. Agora eu tô sentindo já o meu lábio bem, bem desidratado. Então, vou passar aqui um gloss. Tá? Esse daqui é um gloss BT Jelly Tint. Que ele é tipo um lip tint, sabe? Isso aqui. Só que ele devolve uma hidrataçãozinha. Só um pouquinho. Só pra não ficar com a boca toda ressecada. Make finalizada. E vamos ver como é que ela ficou. Bem de pertinho. E essa foi a make de hoje, gente. O que vocês acharam? Nossa, me surpreendeu. Principalmente essa sombra aqui, que é a Citrine, da Marisade. Eu achei ela incrível. Cara, que dourado bacana. Inclusive, essa é uma cor que vai ficar incrível em peles quentes, né? Aqui eu fiz uma gambia rística pra poder servir bem pra minha pele, né? Que é uma pele fria. Mas, ela é inacreditável o brilho disso daqui. E o que é mais interessante é que você consegue esfumar, né? E ir diminuindo, assim, a intensidade do brilho. Ou você consegue criar aquela camadona de brilho totalmente preenchida. E isso faz desse daqui um produto bem versátil. E que dá pra usar com várias e várias sombras por baixo. Então, isso é uma coisa que eu amei. Sobre o lapizinho, lapiseira, na verdade, da Vizela. Eu gostei bastante. Ainda preciso testar mais um pouco. Porque, na verdade, o meu intuito ao comprar esse produtinho aqui foi justamente usar ele na parte de cima dos olhos. Mas aqui a gente precisou testar essa caneta delineadora da Sephora. Porque eu tava louca. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do preenchimento que ele me deu aqui. Ele, com risco só, ele já te entrega muito pigmento. Então, eu acho que ele vai me dar muita agilidade quando eu quiser construir aqui, ó. Um pouco mais de volume na parte de cima. Sem ser com preto, né? No caso, eu posso fazer muito bem com essa caneta aqui, com essa lapiseira. Riscando acima dos cílios pra criar esse volumão, tá? Então, super, super aprovada também essa lapiseira da Vizela. Mas a maior entrega... Vou colocar esses três aqui em primeiro lugar. Porque, sério, não vou conseguir escolher um só. Eu amei também essa lapiseira pra sobrancelhas da Dylos. Ela ficou tão, tão próxima da minha cor de cabelo. Ela ficou muito natural. Eu amei que não tá com cara de que ela vai ficar saindo conforme eu for suando, né? Conforme eu for tendo mais oleosidade ao longo do dia. Então, tá muito aprovada essa daqui. E o Black Ink Fine Line da Sephora também foram grandes, grandes descobertas. E, além disso, não tem como falar que eu não amei a citrine, porque eu amei a citrine, tá? Agora, além disso, amei, sim, essa paleta até o momento, né? Não usei ainda todas as sombras. Mas, conforme a gente for fazendo aí no Serrum e Comigo e tudo mais, a gente vai testando outras coisas também, tá? Mas eu achei as cores incríveis. Olha só como são cores frias. É cor pra pele fria. Então, ela faz você reluzir na pele fria, sabe? Então, ficou muito bacana esse rosa de cima com o rosa de baixo. O Isabela, né? Com o Lívia e o Mariana, que era o marronzinho. Maravilhoso. Eu teria, sim, recomprado essa paleta. Gostei da pigmentação. Não achei que ficou tão difícil, assim, de esfumar. Então, super aprovado. Nossa, eu amei tudo. Eu amei tudo, porque o restante foi tudo reposição, né? Conta aqui pra mim nos comentários se você gostou dessa make. Se você já usou alguns desses produtos e como é que você usa de diferente, assim, que eu quero muito saber, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta de assistir Testando Makes aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like pra mim aqui embaixo e de comentar aqui nesse vídeo pra eu saber se vocês querem que eu continue fazendo, de quais makes vocês querem ver o nosso próximo Testando Makes, tá bom? Porque senão, não sei, a gente acaba indo muito mais pra moda, mas eu amo fazer esse tipo de vídeo. Eu preciso muito saber se vocês querem, se vocês gostam, então deixa aqui pra mim nos comentários. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder as próximas novidades. Um super, super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.